Nem tudo que eu vou falar aqui necessariamente é falso. Nem tudo que eu vou falar aqui necessariamente é verdadeiro. Nem tudo que eu vou falar aqui necessariamente a gente sequer sabe. Aliás, se tem uma coisa que a gente pouco sabe, é tudo. Pô, isso dá uma frase massa, esse, gente. Calderon, Zeco. Se tem uma coisa que a gente pouco sabe, é tudo. Depois de puxar um orégo de madrugada, essa frase encaixa. O cara fala, hoje, eu vou colocar pontos que estão aí. E tem muitos outros. Eu vou questionar alguns deles. Eu não vou responder, eu não vou afirmar, eu não vou negar. Eu vou questionar, vou colocar na mesa como se você estiver jogando purpurina no ventilador. Se você me entende. E como podemos ser manipulados ou manipular ou termos lavagem cerebral ou não sobre eles? Ainda assim, nós precisamos conversar. Tu começa com alguma coisa que não tem ou deveria ter ou está dentro. Tinha algum padrão de explicação sem sentido. É melhor, muitas vezes, como nós não sabemos nada, continuar sem saber e questionando do que respondendo ou acreditando por aí. E tem, incluindo o que nós falamos aqui, sem hipocrisia. Eu falo de viagem astral também. É uma coisa improvável. Dentro da teoria científica, o que nós fazemos aqui é uma viagem na maionese. Pode chamar até de, até certo ponto, do conceito de charlatalismo. Não sabe se está falando. De diferença que não vende, não tem nada aí e tal. Nenhuma igreja com o cara sentar lá e acredita. A gente tenta chegar, porque cientificamente a gente não conseguiu colocar na mesa ainda. Nós que estudamos o assunto, obrigado, Abraão, por virar membro. Nós tentamos fazer um esforço, levar a sério. O Valdo Vieira fez isso e tal. Muito importante isso que o Valdo fez. Para a gente conseguir embasar. A gente não conseguiu ainda. Tem muita coisa interessante nos estúdios de psicanálise, da consciência. Estudos, a gente percebe, os próprios estudos da psiquiatria, percebe que tem uma coisa assim, sem explicação aí. A galera que estuda biologia, cara, é tão incrível, é tão matemática, é tão encaixada, é tão bem feito, que não dá para acreditar no acaso. A natureza foi errando, foi errando e com isso ela foi acertada. É um negócio impressionante. São detalhes que só a pessoa entendendo para ver lá. Você questiona, está estudando um negócio aí, eu fico o tempo todo questionando. Então não tem como. É aí que entram as teorias das conspirações. Como tudo parece existir de alguma forma, os comparativos são inevitáveis, porque não tem resposta precisa. A gente não consegue entender o que tem no fundo do mar. A gente não consegue entender o que tem lá em cima, no céu, nas estrelas. Mas não conseguimos sequer chegar direito, aliás, não chegamos na Lua. Chegamos, mas é outra teoria da conspiração que a gente vai falar já já. A gente não consegue chegar em Marte, ou não chegamos ainda aqui do lado. Em conversa sobre a nosidade astronômica, seria a um metro daqui. Não consegue chegar lá. Não consegue ir lá na frente da casa para olhar. Então nós estamos muito distantes. Nessa distância, aí vem, inclusive eu estou lendo um livro, eu estou para comprar ele, não é uma viagem assim, medicina macabra. Aí tem uma parte aqui, logo no começo, trapacelo, charlatão, embosteiro, medicácio, vigarista, impostor, intrujão. Nós temos que tomar cuidado, porque o assunto que nós falamos aqui beira tudo isso. Não vou mentir, não. Tudo que a gente fala, se a gente não tomar cuidado, se a gente não direcionar de uma forma inteligente, bondosa, com bom pensamento, beira ser trapaceiro, porque como é que eu cobro para uma coisa que não tem comprovação? Charlatão, embosteiro, medicácio, aquele que antigamente as pessoas davam mercúrio para as pessoas, para tudo, tem aquelas pomadinhas da avó que diz que isso é para curar até chacra fechado. Pomadinha da avó não sei o quê. Usa no pé, usa na mão, usa no fiofó. Usa em todo lado. Ela funciona. Vigarista, impostor, intrujão. Então muito do que eu vou falar aqui são teorias sem nenhum embasamento. Quando alguém fala que vai, nós temos que tomar cuidado, porque muita gente está por aí acreditando. Tudo bem, religião, não se discute, que o cara vai lá, sente o invisível, olhar para o céu, sentir, questionar, filosofar, assim. É uma coisa. A partir do momento que você começa a desviar a boa vontade das pessoas através de recursos, isso tem que tomar bastante cuidado. Porque eu vou lá, ensino, tenho meu tempo, coloco lá, mas estamos muito distantes de qualquer coisa que possa dizer embasada. Então tudo que eu vou falar está aqui. Palavras como essa cima foram utilizadas por muito tempo para descrever pessoas que se aproveitaram do nosso medo da morte ou da existência de doença a fim de vender produtos que não funcionam e pode até mesmo nos machucar e nos matar, como situações que foram como mercúrio. As crianças tinham um problema, dava mercúrio para elas. O ato de você acreditar que aquilo funciona, não tira de você a capacidade de não embasamento e divulgação financeira ou salvação, qualquer coisa. Tem gente que abandona o tratamento, que é a única coisa que a gente ainda tem que é estudado de uma química ou qualquer outra coisa para fazer um processo que está aí, que o cara disse que não sei o quê, como o próprio Steve Jobs fez isso. Então a gente tem que pensar, tá? Então tem um monte de coisa, esse livro é muito legal, tá? Deixa eu funcionar daqui, estou lendo ele. Eu achei que ia ser pesado, não é. Ele mostra como o ser humano, na verdade, como o ser humano trabalhava nas tentativas de encontrar cura. E você pensar foi feito, as pessoas comiam barro na época da peste negra, porque falaram que comer barro era bom. Iam lá e comiam barro no chão, pegavam barro e comiam. Tem um monte de coisa que a gente tem que pensar aí. E o assunto de hoje são coisas que nós precisamos pensar. Muitas delas podem ter verdade. Outras não sabemos, tá? A lavagem cerebral costuma nos prender, nos direcionar, criar dentro da nossa cegueira, a teoria, e as pessoas acreditavam nisso fielmente. Se você estudar a história do que o ser humano já fez sob crença, com a intenção de se curar, de se salvar, é impressionante. A igreja é rica desse jeito, com teorias da conspiração e de salvação. Tinha uma frase que os padres falavam na hora que um moribundo tava morrendo no leito, que o cara tava ali morrendo, não tinha mais jeito, vai morrer, velho. O padre chegava na beira do leito e falava assim pra ele, você se arrepende? Ele me arrependo. Você se arrepende em quantos hectares? Era essa a frase. Ah, eu, tantos hectares. Aí veio o celibato pra tirar o poder dos homens. Fica tudo no nome da igreja. Sem contar um monte de outra coisa que foi feita na época da medicina antiga, como falou o Michael Kess, sangrias e tudo mais. As teorias existentes por aí. E um monte delas, inclusive, por Hipócrates, o pai da medicina, tinham umas teorias loucas também. Mas vamos seguir. Então tem a gente que vai falar aqui, a intenção do cara é prender você, a criação do inimigo. Você tem que questionar. Se você tá num lugar onde tem a criação, e tem que tomar... Mesmo que a gente fale aqui, a gente tem uma criação de inimigo aqui. Existem inimigos, verdadeiramente. Não quer dizer que uma coisa seja o fato, mas existem inimigos. Mas quando tudo tá muito voltado a uma certa criação, há uma tendência a lavar de cerebral pra prender você naquele lugar, naquela teoria, fazendo com que a coisa se alimente. Normalmente tem um inimigo, uma questão financeira e uma perda consciencial, caso você saia. Uma perda de valor. Por exemplo, se você sai da igreja, você deixou de seguir Jesus. Se você sai de algum lugar, você deixou de estar dentro de uma linha de evolução que só tinha ali. Isso tá em todos os lugares. A lavar de cerebral, ela tá voltada. A indução de que existe um inimigo que quer que você não consiga aquilo, existe uma questão financeira envolvida, então você mantém aquele lugar, porque aquele lugar é um lugar de salvação. Então tem um monte de coisa que a gente tem que conversar. Então tem gente que usa isso o tempo inteiro pra prender as mentes. Nós temos que observar isso. Tá todo dentro do tópico de manipulação, tá? Tem gente que fala... Temos que... Nós falamos muito isso aqui, mas a gente questiona. Mas assim não quer dizer que a gente não fala também, viajando também. Falar de ET demais é uma coisa que as pessoas... Quem é que sabe de ET? Quem é que... Todo mundo quer saber de ET. Vou aparecer um cabeçudo aqui, eu corro, velho. Vai que me morde. No fim, no fim, no fim das contas, se você sai de noite aqui, tá no escuro, aparece um bicho ali, meio estando, você corre, velho. Você não fica... Oi, ET, tudo bom? O instinto fala a verdade. Mas nós não sabemos nada de ET. Então todo mundo fala de ET porque chama atenção. Qualquer coisa que seja extraordinária e sem explicação, nós temos que questionar. Então assim, teoria das conspirações. Começando por aqui. Eu vou colocar algumas teorias aqui. Elas não são... Eu não estou dizendo de novo, repito. Verdadeiras, falsas, não estou concordando, discordando, nada. Estou questionando. Coisas que você vai ver por aí. E tem gente que acredita e tem aqueles que a ciência já consegue embasar com uma teoria que a Terra é plana. De onde as pessoas tiraram a ideia baseada de onde nós já estamos, de que todos os planetas são redondos e a tendência no próprio universo em que é uma coisa que há muito tempo está ali dentro dela, ela vai se arredondando. A própria ideia de qualquer coisa que você solta no espaço, numa bola de sabão, uma célula, tende a ficar arredonda. É um processo natural. Não contente em inventar a chegada da lá. Diz que a NASA está para a ideia, ela está por trás da ideia de que a Terra é redonda e esconde da gente. Qual seria, eu só estou questionando, o sentido da NASA em esconder da gente que a Terra é redonda. Então, se a Terra é redonda, os satélites estão rodando aonde? Então, não tem satélite. É algo que a galera, um termo novo, é que são os terras planistas que dizem que negam redondamente. Eles não negam planamente. Eles negam redondamente. De acordo com essas pessoas, nosso planeta é um disco plano localizado no centro do universo secado por enorme muralha de gelo, como aquela de Game of Thrones. Essa teoria tem sua origem na astronomia zetética, quase zecuzética. Gostei dela. Obra de Samuel Biller, que é publicada no século XIX, cuja base científica são os textos, uma parte deles, bíblicos. Em meados do século XX, essas teorias voltaram a respeitar interesse por iniciativa da International Flat Earth Society. Não perderam força quando foram publicadas, se já tiveram em lugares, em programas e tal. Pergunto a vocês, eu não sei como é que... E os caras discutem isso aí a ponto de achar interessantíssimo que o Sol não está exatamente com uma unidade astronômica daqui, que ele está a 5 mil quilômetros de altura. Diz que ele está ali. 5 mil quilômetros de altura separa só o tamanho do Brasil, ele tem cerca de... o que? 8 mil de Apocachui, do Aya Apocachui. Sétimo. Então o Sol estaria numa distância estranha, né? Então tem umas coisas aí. Tem várias delas. Eu vou falar, essa é uma coisa para se pensar, tá? Está aí. E aí? Aí as pessoas falam, divulgam e acreditam, consomem. Você parar para pensar o tempo de consumo de uma determinada coisa, eu me preocupo muito com isso. Eu estou aqui há anos falando de viagem astral. Eu estou aqui há anos falando de energia. Eu estou aqui há anos falando de aura, de espírito perto da gente. e se as coisas não forem exatamente assim, e eu estou tão mergulhado, Jack, Lee, obrigado. Nessa situação, quando eu consigo mais enxergar, e por mais que eu tente, eu não vou conseguir, porque eu estou... E eu vou defender friamente aquilo que eu estou há muitos anos para conseguir falar. Se eu estou errado, eu vou ficar desesperado. Isso acontece, eu tenho medo disso. Eu estou disposto a mudar, mas será que eu consigo? Bom, outra teoria que eu tenho aqui que é algum... Teoria, quando eu digo assim, é uma hipótese. Baseado na Bíblia, que é um livro antigo que nós temos aqui, um dos mais antigos, provavelmente, Jesus foi casado. Essa teoria diz que Jesus foi casado e teve filhos. Na Bíblia, diz que isso não aconteceu. E aí você tem um grande sucesso que foi colocado no filme O Código da Vinci de Dalbrow, onde Jesus teria se casado com a mulher e que na Santa Ceia naquela quadro que não é nada a 20, por isso que é... Estão todos os apóstolos virados por determinado lugar e somente um que era encostado nele, encostado em Jesus, virado ao contrário, que na verdade não era um... Segundo a teoria lá, não era um apóstolo, era a própria Maria Madalena que estava nessa posição para demonstrar que Jesus, naquele momento, estava... Tinha uma mulher sentada com ele ali e isso inclusive na história de que não assistiu o filme assista, um filme muito interessante, tá? Tá lá. Claro que isso é uma teoria, é uma das coisas da conspiração que estão por aí, tá? Maria Madalena tiveram vários filhos que tiveram netos, inclusive na história lá do filme, uma das pessoas que estavam lá, tem uma história que eu não vou contar, não é preciso dizer que o casamento de Jesus foi uma ideia totalmente fora, né? Aí diz aqui, a sacunda sobre a vida de Jesus e a falta de fontes históricas que dê uma ideia boa nos seus livros que ali estão, deixa a gente meio que sempre nesse tipo de situação que se você não for católico ou alguma coisa, você não consegue chegar nisso. Inclusive as teorias de que, por exemplo, se uma pessoa pode, como Jesus, morrer como homem, poderia ter nascido como homem. Uma outra teoria aqui, outra ideia também existente que tem que se questionar, de que Jesus também não nasceu de processo foi feito naturalmente, que não teria nenhum problema dentro dessa teoria que Jesus nascesse como homem a partir do princípio que o sexo seria endemonizado e o sexo nada mais é do que era o próprio José que estava ali, entre aspas, de que uma atitude simples até o próprio nascimento que se faz um parto normal é mais violento que o próprio sexo. No sentido literal mesmo. Logo, se o sexo é uma coisa pecadora porque tal, duas pessoas estariam ali que tal e não é nenhum problema todos os seres precisam fazer, então significa dizer que todos os seres sem opção seriam pecaminosos ou naturalmente nasceram pelo pecado enquanto um ser. Isso é uma teoria. Se ela é falsa ou verdadeira não é. Não vou aqui defender se tivesse sentido ou se não faz ela está aí, tá? E não é nenhum problema. Diz que tanto é verdade essa teoria também é embasada que a primeira pessoa que estava lá o tempo inteiro quando ele morreu e viu Jesus Jesus apareceu ressuscitado para Maria Magdalena. Te pergunto nessa teoria eu não estou defendendo estou questionando. Se você tem um amor de sua vida não estou dizendo que Jesus teve se você está no meio lá qual seria a primeira pessoa que se apareceria caso você ressuscitasse ou conseguisse se materializar? Materializar que é a palavra correta. Outra dimensão qual seria a primeira pessoa que se apareceria para avisar que estava tudo bem que estava do lado de lá que o corpo está ali mas que tinha continuado e estava tudo em paz três dias depois que conseguiu teria para a pessoa disso. Então essa é uma outra teoria que mas apesar de não fazer muita diferença mas faz no aspecto de que quando a igreja escreve a bíblia escreve uma coisa e de repente a história ou alguma teoria fala diferente significa dizer que por uns milênios seguiram-se algo que não é correto. A perguntar quantas coisas estão realmente só estou perguntando se dediquem na bíblia quantas delas quantas não foram retiradas pelo homem a pergunta é outra que eu faço o homem é capaz de para a dominação e controle de modificar ações que façam com que o mundo seja manipulado para que ele consiga controlar o homem é capaz de fazer isso de mentir o homem não foi capaz de fazer inquisição o homem não foi capaz de quantas outras coisas quantas vezes a igreja pediu desculpa à humanidade pelas coisas que fez né então fica-se aí a questionamento de será que tudo que nós sabemos é realmente assim existe até teorias que eu não vou nem colocar aqui sobre isso tá para não causar mais polêmica que esse é um assunto polêmico mas é interessante conversar sobre isso é interessante se é verdade ou não tá aí outra teoria que existe também que é interessante diz que Shakespeare não escreveu algumas de suas obras e alguns dizem que ele não escreveu nada deram o nome qual diversos escritores assinavam seus trabalhos diz que Shakespeare inclusive não tinha uma boa capacidade de resolver as coisas e bebia bastante era um mero ator quando estava em estado melhor também do teatro The Globe na época inclusive diz que nessa teoria que ele te escrevia com erros de ortografia que eu não vejo problema mas a criatividade de uma pessoa não fica limitada a isso e que também ele nunca viajou para a Itália mas isso também não significa que ele não poderia ser um escritor então ele não conhecia Veneza nem Verona e não poderia ter escrito Romeu e Julieta nem Otelo mas ainda assim não acho que isso limitaria a criatividade de uma pessoa mesmo que ele não tivesse sido mas também não faz diferença é uma teoria nós passamos estudando vendo filmes histórias o teatro o cinema e muitas dessas coisas a literatura é voltada a nossa base quer dizer é nos dito assim nós temos inclusive a ideia da nossa própria bandeira nós crescemos ouvindo que o Brasil a bandeira do Brasil era verde verde das florestas amarelo do ouro azul do céu e as estrelas eram os estados na verdade não é essa a bandeira do nosso Brasil até não é legal não gosto da ideia de como é a bandeira é a família do império a família da Áustria que era a princesa a rainha Leopoldina que casou com Leopoldo I e outras coisas que estão lá então nós estudamos tudo errado nos ensinaram mudaram teve um golpe no Brasil teve um golpe verdadeiramente onde tiraram a monarquia e aplicaram a república e mudaram as coisas e começaram a nos ensinar que é assim então nós não sabemos a história do nosso país também a família Bragança obrigado Francisco então tem um monte de coisa assim que a gente está aí vendo que assim vê como nós somos manipulados manipulados não seria uma diferença muito grande para a nossa vida mas e mais em que nós somos eu nem gosto dessa ideia de bandeira ser de família mas é a história da gente é a história do que estava aí tá só para saber o homem não chegou à lua em 20 de julho de 1969 Neil Armstrong pronunciou a famosa frase teoricamente um pequeno passo para o homem um grande salto para a humanidade em seguida colocou o pé na superfície lunar meio século depois muitas pessoas ainda não acreditam você acredita que o homem chegou na lua é só sim ou não e não tem questionamento maior do que esse mas para o Seth o homem nunca esteve lá e tem um monte de teoria eles pegam os vídeos que foram feitos lá tudo cinematográfico tem até o nome do cara que fez isso foi Stanley Kubrick contratado pela NASA ele era um cineasta britânico que conseguiu fazer isso perfeitamente no final dos anos os Estados Unidos eram atentados muito fortes por causa das questões até ligadas à Guerra Fria uma guerra espacial até certo ponto com a Rússia para ver quem colocaria primeiro o satélite óbito quem chegaria primeiro a Lua isso também demonstraria um poder de uma força e tal e isso no desespero diz que disso foi feito aí isso é uma conspiração pesadíssima é possível o homem seria capaz de fazer isso? sim mas porque nunca mais voltou até está falando diz que até voltou algumas outras vezes estão fazendo um plano para voltar novamente aí diz que a China pousou no lado escuro da Lua no lado contrário os chineses falam não dá para saber também mas o que foi conseguiram fazer para mim não seria sei lá é um negócio complexo até tiveram teorias porque teve todo um estudo passegado até a Lua teve um planejamento tive que fazer uma volta e usar não sei o que depois fazer outra para conseguir pousar e lá eles conseguiram finalmente depois sair não podia errar então tem um monte de coisa se você for procurar tem documentário questionando isso aí tem um monte você tem aí as teorias de conspirações ligadas às grandes indústrias por exemplo as indústrias de petróleo que conspiram contra o motor a água e o motor elétrico diz que já tiveram a China que bateu o pé agora com a questão do motor elétrico e conseguiu e está está um desespero a gente não está sabendo mas tem um desespero nos bastidores verdadeiramente das indústrias brasileiras que não tem estrutura você sabia isso está acontecendo não há estrutura dos carros que aqui no Brasil estão sendo feitos não trocaram maquinário só que a China meu pai começou a conseguir fazer carros elétricos seja mandando de navio e daqui a pouco o carro elétrico vai estar mais barato que o carro mais barato que a gente tem inclusive o Kiwidge que é o carro mais barato do Brasil está 72, 73 mil o carro elétrico mais barato do Brasil já está 100 mil já daqui a pouco não vale mais a pena você comprar o Kiwidge aliás o carro elétrico tem tudo a diferença é que a gente não tem estrutura ainda nem nada nem até uma teoria da conspiração de que o carro elétrico vai dar problema também mas vamos lá que as empresas de petróleo vai dar problema pelo fato de que estrutura de manter as baterias de lítio são super poluidoras e outras coisas elas teriam conspirado para impedir a fabricação de motores que funcionassem com água já tinham conseguido isso será hein com boa conspiração eles defendem os fatos que estão acontecendo de que isso precisa ser assegurado ao máximo para que não tenha um problema muito colapso mundial com as pessoas que controlam o poder do mundo quer dizer se você vê os países ricos do mundo inclusive estranhamente ricos ali você vai no Oriente Médio até tem por exemplo alguns lugares como a Venezuela tem outras teorias sobre isso também todos os países ligados a petróleo e pobres são os países em que inclusive são atacados pelos Estados Unidos ou por esse processo aí de divisão entre um lado ou outro de que a questão do petróleo movimenta uma questão magnética energética perdão e de poderio impressionante por isso que há constantes invasões isso é uma teoria existente também inclusive alguns professores de história acabam falando isso não sei dizer se o o tanto que isso é verdade o tanto que mas de fato os Estados Unidos acabam só invadindo aqueles países pequenininhos ali coincidentemente ou não absolutamente ricos em petróleo só não conseguiu vir pra cá pra Venezuela aqui porque normalmente a Rússia se mete no meio e acaba não deixando a coisa acontecer Venezuela junto com inclusive aqui no Brasil quase aconteceu a invasão da Guiana são os dois a Guiana não por acaso está crescendo a Venezuela estava querendo invadir também um dos lugares do mundo com mais petróleo vê que incrível né e aí é um poder imenso no mundo inclusive Dubai foi construído sob o poder do petróleo pra fazer com que o homem não avance em algumas outras locais por causa disso quem conseguiu passar por cima disso tudo foi a China junto com algumas outras coisas aí